E aí galera, de boa, de boa, é a IFHack trazendo umas vidas aqui pra vocês no vídeo de hoje, rapaziada, como vocês já viram no título e na thumbnail do vídeo Minecraft, mas eu só posso bater na mão, rapaziada, beleza, você falou que é o Pedro, eu tô aqui na participação do vídeo do RF, esse vídeo aqui também, rapaziada, vamos fazer também um desafio aí de só bater na mão, rapaziada, não podemos usar espada e é isso, vamos morrer muito, não é mesmo? É isso, rapaziada, bora lá pro vídeo e falou, aqui rapaziada, já estamos aqui no desafio e vamos guardar essa espada aqui, né? Na primeira partida, a primeira partida não deu muito certo, a primeira partida não deu muito certo, a primeira partida não deu muito certo, isso só queimou, isso só queimou, esse mapa queimou, dá pra gente pegar a minha espécie, rapaziada, rapaziada, passa lá no canal do Peru, que ele também tá gravando, Então, pra quem não sabe, eu tô de maioria, minha capa de imigração, e é por conta dele, se não fosse por ele, eu não teria, ele é muito humildado, então, pega aí metade Realmente, rapaziada, 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 vocês também lembram esse link aqui, ó, Luiz Pipipi, que antes eu usava esse link, então, aqui, ó, dá pra fazer, aqui, quebrei, se pá, nós mata Matamos os caras sem dar um hit, sem dar um hit, sem dar um hit, tipo, fora Spoiler do próximo vídeo, jogando no Hypixel Como é que é, rapaziada? O spoiler do meu próximo vídeo vai ser, tipo, jogando no Hypixel por uma das primeiras vezes Ah, jogando no Hypixel por uma das primeiras vezes Beleza, ó, dá pra nós mexer na ideia do cinza, já que eles não tem cama Eu vou pra, vou pra armor antes Vou pra armor ali Engraçado, né, né, que tá sem coisa, e não é nem pra proteger a cama, né Na verdade, né, velho, ainda não é sem É, ainda, ainda bate uma porrada mesmo aqui, filho Tá pro iron Eita, pega! O moleque tá fazendo igual o Breed Esse ping-zapper, o branco, tá fazendo igual o Breed A de zoos Viu, eu tava olhando Só que eu peguei bem pouquinho, tá ligado Não, qual o branco foi? Mano, ó, cara, vai ser do nazar, mano Vamos focar o branco, então Cara, será que eu consigo fazer igual o Breed? Bora testar É, é muito difícil fazer igual o Breed A de matar rapidão Cara, mano, jogando assim, cara, eu não consigo me concentrar Jogando assim É muito difícil, cara Ó, eu tenho que falar Ó, eu tenho que falar Eu tenho que jogar E jogar com desvantagem ainda É muito difícil E nós temos que lidar com os caras Móltora Hardzera Esse é o mais difícil Será que pode usar esse Ticket KB? Não, acho que não Esse Ticket KB é maldade Esse Ticket KB não pode Só na mão mesmo, só na porrada Queber a cama do branco Ó, eu só quero colocar o Ai Tô lento Aí, como comprar a amadura pra mim? Amadura Pronto, pronto Coloca tudo em amadura, mano Bora nem usar chapens, não Senão o negócio aí Desperdiçar, galera Diamantes Beleza A gente tem que focar o O coisa O branco branco aqui Branca é o despartezinho É o Ping Zapper Eita É Ping Zapper É o bom Beleza, beleza Eu também tô aqui Não, mojinho Caraca Eu mesmo desse cara Acordi Eu errei, eu errei Nem que você errou Errei Agora pode descer muito rápido Vai ser difícil Não, isso vai ser difícil Hum, será que é muito forte? Matei, matei, matei Matei um Vai, vai Foi mal O pesado seu é muito bom Pode pegar o item ali Isso foi muito bom Eu tô com Duas e meia Pega uma aí Opa, boa Eu vou lá comprar uma De agilidade Pra dar um score mais Roubado Vou pegar um pulo Que daí Eu saio pulando Que nem um kangaroo O cara tá aqui Ah, tá na parede Aí, boa GG Cara, mas foi muito ruim, mano Nós é muito bom Falei errado Tá muito ruim O cara tá viajando E aí Caraca, velho Nós é muito bom, mano Não, não Não acredito nisso Tava pauseado o meu vídeo Ela tá de zoeira Não Não tô de zoeira Tá pauseada Aconteceu muita coisa louca Aqui agora Estava pauseado o meu vídeo Vocês só vão ver No canal do Peruca Confia que não foi Confia que não foi Intensivo Confia Eu te mando metela Eu te mando metela Aí eu ponho Ataque Bombardeio É ruim É ruim, na moral Não, não O cara não sabe nem acertar Ataque soviético Não gostei É, também não A gente vai ter que ir lá Eu achei isso muito ofensivo, mano Vamos pra picareta Quebrar Vamos indo A picareta de Gol De gold Toma cuidado Tem uns buracos aqui na ponte É, eu tô vendo Bora Vamos cumprir a cama dele Não Em 3 bilhões De fire Se eu não fosse A gente ganhava Mas a gente quase ganhava Tirou A última partida E a última partida Vocês viram que Estaraceles Era um ataque soviético Em nós Aí não deu muito certo Mas nessa partida Aqui Não vai ter mais cuidado Então É isso Proteger a cama É, vamos proteger a cama também Para nós não perder a cama Igual um bobão Igual um bobão Por Deus Então bora proteger aqui Já, né? Ih, tá pego Desculpa, sorry Hum, que foda Matei o japa Batei os dois na mão Batei os dois na mão Bora, bora Isso Rapaziada O peruca é cheatado Pra quem não sabe É brincadeira Nossa, esse mundo aqui Joga muito, na moral Ele não vai matar mais Ele não vai matar mais Ele na mão, né? É brecão Caraca, velho Muito roubado Isso aí Não tá levando cadê Minha pei na mão Gegee Oi, Gegee Vou ficar full iron já Deixar seis iron aqui Já pegou a dima? Eu vou dropar a dima aí na ponte Você pega, beleza? Eu vou pegar a esmeralda Pega aí Pega lá Opa, opa lá Eu vou me... Agora eu vou... É dois e regen Não, vou botar T1 Regen e... Cadê? Deixa eu ver... Tem um full iron aqui pra ti já Beleza Beleza, beleza Tô pegando aqui o meio aqui Apelando tudo do meio Agora a questão, mano Será que a gente vai ganhar uma dor de dima ou não? É que seria bom, né? Não, não sei Acho que é bom Não sei É, ó Vai sobrar dois Eu tava pensando em pegar a indy Que daí é fácil de matar todo mundo Isso é verdade Dá pra pegar quatro indy Aham Então é isso Bora pegar quatro indy E... Falta lá São de indy Fala isso aqui E eu vou... Também é São de indy Como é que eu faço? Eu vou buscar mais dima Ah, beleza Ó, tu quer uma função de indy? Não, deixa que eu vou São de indy Eu vou quebrar o meu cara Vou botar T4 Deixa eu pegar isso aqui pra mim Ah, aquele dima lá O dima que eu dropei aqui Ah, o dima que eu dropei Aqui, ó Não vou me Aqui, ó Eu vou lá quebrar a cama do... Azul, rapaziada Que partiu da gente E... Que cama os caras fizeram, hein? Coisa pra ir lá, vó? Não tem nada Faltei uma... Vai lá, vai lá Que boas nossas são de indy Ó, bate na mão, beleza? Quebrei Batei Bora, bora, bata Batei na mão, batai na mão Bata a mão na mão Bota a pica forte aqui Fica aí Também tem Não F Vai, tem que tomar... Pra rato, né? Rato, rato é rato Não é nó que tá batendo É, vai dar pro rato Ó, eu vou pegar aqui pra nóis aqui, ó Doze porção de mim Eu achei que eu tô aqui com o vídeo Droga, droga Toma E eu vou comprar muita maçã do rato Rapaziada, essa aqui vai ser a nossa última partida, tá? Se não o vídeo vai ficar muito longo Vai ficar injativo Esse cara é bom, esse cara é bom, esse cara é bom Batei, batei, batei Esse cara é bom Então vamo pra lá Ele é muito bom, ele é muito bom Não, ele não é muito bom assim não Se não dá uma ratoeira Mas Pode que Nós estamos com a ratoeira, né? Ele tem cama, ele tem cama Mete pra daqui, mete pra daqui, bora Bora Estamos dois E também Bora, bora Vai pra nós quebrar a cama deles Eles são do lado de cima Bora quebrar a cama do rodo Bora quebrar a cama do rodo Dá Batei Quase que eu tomei uma paribol na cara Apaziada, eu vi Quebre a cama dos caras Não faz isso, não faz isso Vai, pô Ah, é Ah, é E aí Abra, eu te arrepi Não faz isso, não faz isso Melhor, vai, pô De E aí Não faz isso Eu me é aqui, eu me é aqui É, eu me é aqui Eu me é aqui Jesus, eu não faço isso Eu não faço isso Que eu não sei Eu vou ficar aqui Batei Cantare como estarem lá também Tudo Halle Eu vou ficar com a cima do rodo Eu vou ficar com a cima do Chega aí, chega aí. Vou colocar o nosso canal aqui. O que? Falta 2 Dimas só. Mais um rato. Olha o portuga, o portuga. Cai, cai, cai. Ainda vai caber. Matei. Boa vô. Mano, na moral, se não tem esse aqui vai ser muito bom. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ali ó, no branco. Tô vendo ele ali. Tô vendo ele ali. Vai. Eu tô sempre com o RF. Mata, 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 mata! Ainda vai caber. Ele comprou o rato. A ropa não deixou. Ah, sacanagem. Mas é isso, rapaziada. Perdeu a partida aqui, ó. Só que perdeu por causa que ele foi nerd. E é isso, rapaziada. Falou, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. E falou, até o próximo e fui. Eu vou fazer meu... Alguns pokémons podem voar pelos céus, mas eu vou caminhar. Caminhar. Outros pokémons podem cavar bem fundo, mas eu vou caminhar. Caminhar. Caminhar.